O Superior Tribunal de Justiça entendeu que em crimes de tráfico de drogas, o réu primário, que já cumpriu pena mínima legal, pode ser transferido para o regime aberto. Em pesquisa divulgada pelo Ministério da Justiça, a população carcerária brasileira chegou a mais de 600 mil detentos em dezembro de 2014. É a quarta maior população penitenciária do mundo, ficando atrás apenas de países como Estados Unidos, China e Rússia. A maioria dos detentos responde por tráfico de drogas. Esta advogada explica que em situações de tráfico privilegiado, quando se trata de um réu primário, o acusado não precisa começar a cumprir a pena em regime fechado. O tráfico privilegiado, além dele ter essa questão da pessoa ser primária e não ser dedicada a atividades criminosas, qual é o benefício disso? Essa pessoa vai ter a pena dela, ao final, ela tem a pena diminuída de um sexto a dois terços. Então, ela tem essa causa de diminuição de pena. José Henrique coordena uma casa de reabilitação, mas já se envolveu com o tráfico internacional e foi preso no aeroporto de Paris, na França, com 15 quilos de cocaína. Foi a primeira passagem dele pela polícia, mas como o sistema prisional francês é diferente do brasileiro, José Henrique teve que cumprir a pena em regime fechado. Ele trabalhou na prisão e 30% do que ganhou era para pagar a dívida de meio milhão de euros que tinha com o governo francês. Eu trabalhei para pagar uma dívida ao Ministério da Saúde. À medida que eu ia trabalhando, eu fiquei muito satisfeito por isso, porque eu sentia que eu estava realmente fazendo reparações diretas com as pessoas. E eu já visionava que um dia eu poderia estar trabalhando para que o jovem não sofresse mais. Hoje eu levo para presídio, recuperação. Levo dentro da minha entidade, a qual eu sou fundador, recuperação. Então, ali eu já estava galgando um caminho de entendimento. Em outro caso semelhante, mas que aconteceu aqui no Brasil, um homem foi condenado a um ano e oito meses de prisão por portar um pouco mais de 20 gramas de cocaína. Ele deveria cumprir a pena inicialmente em regime aberto, mas ficou preso de forma preventiva por cinco meses. Por isso, recorreu ao STJ. A presidente do tribunal, ministra Laureta Vaz, aplicou o entendimento de que se o réu é primário, o regime prisional adequado para o início do cumprimento da sentença é o aberto. Com a decisão, o condenado vai ficar em regime aberto até os ministros da sexta turma analisarem o mérito do pedido de habeas corpus.